Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda, na macota Tô na onda, sem me colocar Eu tô chapado, eu tô chapado ... Eu tô chapado, eu tô chapado, eu tô chapado O DJ só toca a brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca a brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca a brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca a brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca a brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca a brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca a brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca a brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca a brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca a brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca a brabe, eu já tô naquele ping O DJ já tô naquele ping O DJ só toca a brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca a brabe